O Saber Direito desta semana é sobre a Fazenda Pública na execução fiscal. Apresenta a Fazenda Pública em juízo, noções gerais, evolução fiscal, noções gerais, penhora, avaliação e expropriação, fraude à execução, medida cautelar fiscal. As aulas são com o professor de Direito Tributário, Marcílio Ferreira. Olá, eu sou Marcílio Ferreira, professor de Direito, procurador do Estado, membro do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Goiás e doutorando em Direito Público. Estou aqui para dar sequência ao nosso curso, a Fazenda Pública na execução fiscal. Nessa aula, falando sobre penhora, avaliação e expropriação. Esse tema da execução fiscal que entramos agora, meus amigos, é um tema um pouco mais avançado. Nós estamos tratando aqui especificamente de uma situação em que a execução fiscal chegou ao momento mais à frente e não conseguiu o seu êxito e vai em busca das alternativas possíveis para satisfazer o crédito que está sendo objeto da execução. Nós vimos na aula antecedente, aula 2 do nosso curso, que o executado, ao ser citado, ele possui algumas opções. Uma das opções é efetuar o pagamento dentro do prazo de 5 dias. A execução fiscal, tendo em vista que não vai haver mais porquê dela continuar. Então, ele pode pagar dentro do prazo de 5 dias. Uma segunda opção é garantir o juízo, inclusive para a finalidade de que ele possa, eventualmente, apresentar a sua defesa, como, por exemplo, nós vimos na aula antecedente, garantir o juízo para apresentar embargos à execução, que é uma defesa típica do processo de execução fiscal. No entanto, tem uma terceira via, que é, inclusive, a via mais comum, que é o executado nada a fazer. Ou seja, nós temos uma opção de inércia do executado. Ele recebe a citação, não efetua o pagamento, não garante o juízo, e então nós vamos para a última fase, que é a fase de satisfação do crédito que está sendo objeto da execução. Por isso, falamos, então, em penhora, avaliação e expropriação. Muito cuidado para você não pensar que tudo é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, são situações diferentes. Nós temos a penhora como ato específico, a avaliação como ato específico e, por fim, a expropriação como ato específico. Esses atos, eles são temporalmente sucessivos. Primeiro se faz uma penhora, para depois avaliar o imóvel, para depois fazer o último ato, que é a expropriação com a consequente satisfação do crédito que está sendo objeto da execução. Observe, se você tem o seu patrimônio e nada faz em uma execução, não apresenta defesa, não efetua o pagamento, a execução fiscal poderá constranger algum patrimônio seu, poderá identificar o seu patrimônio e fazer, então, a penhora. Logo após a penhora, o seu patrimônio deverá ser avaliado, para sabermos quanto é o valor dele. Quanto é que esse bem seu vale, efetivamente? Por exemplo, um imóvel, qual é o valor de mercado do seu imóvel? Para, por fim, nós chegamos à última fase. Definido o valor do seu imóvel, vamos vender. Por exemplo, através de um leilão judicial, ou mesmo por iniciativa particular. Ou, por exemplo, através de adjudicação, que é uma hipótese específica em que o exequente pega o bem para si, ao invés de receberem valores. Tudo isso são alternativas à disposição da Fazenda Pública em sede de execução fiscal. Observe que, sendo alternativas, a Fazenda Pública pode escolher algumas hipóteses, que, inclusive, são consagradas não só na legislação, como também na jurisprudência. Esse tópico, especificamente, que estamos falando, é de suma relevância, que você avance um pouco mais depois. Inclusive, tente se inteirar sobre julgados do STJ. Você precisa estar atualizado com os entendimentos do STJ, para poder saber o que o tribunal vem entendendo na atualidade sobre a matéria. Talvez você se pergunte assim, professor, mas por que você está falando tanto no STJ e não no STF, quando fala em atualização? Por um simples motivo. O Supremo Tribunal Federal é um tribunal que trata de matéria constitucional. E, quando eu falo de execução fiscal, eu estou falando de matéria legal e não constitucional. Existem, sim, algumas matérias em sede de execução fiscal que são enfrentadas pelo STF. Mas, em virtude da nossa Constituição, é um pouco mais limitado, porque tem que ser uma matéria de caráter constitucional para chegar ao STF. Para chegar ao STJ, no entanto, é uma matéria infraconstitucional, desde que conste de uma legislação federal. Como a execução fiscal está praticamente toda regida pela Lei nº 6.830, que é uma lei federal, e pelo Código de Processo Civil, acontece que, praticamente, quase todos os entendimentos em matéria de execução fiscal são definidos em sede de STJ, que possui uma jurisprudência massiva sobre a temática em diversas áreas, em diversos tipos de penhora, em diversos aspectos da avaliação, em diversos aspectos da expropriação como último ato, e, portanto, a atualização nesse cenário se faz imprescindível para que o estudante de direito e para a pessoa que queira se atualizar esteja inteirada sobre a matéria da forma mais atual possível. Então, aqui nós iremos fazer uma abordagem pautada na legislação e na jurisprudência e partiremos aqui do artigo 11 da Lei nº 6.830, que trata das hipóteses em que patrimônios podem ser objeto de penhora. O artigo 11 da Lei nº 6.830, a nossa Lei de Execução Fiscal, prevê o seguinte, a penhora ou arresto de bens obedecerá a seguinte ordem, inciso 1, dinheiro, inciso 2, título da dívida pública, bem como o título de crédito, que tem a cotação em bolsa, inciso 3, pedras e metais preciosos, inciso 4, imóveis, inciso 5, navios e aeronaves, inciso 6, veículos, inciso 7, móveis ou semoventes, inciso 8, direitos e ações. Perceba muito bem, meus amigos, aqui, que nós temos um rol de bens que podem ser objeto de penhora pelo Estado. Esse rol, inclusive, ele é complementado pelo Código de Processo Civil, que tem também previsão semelhante ao que tem na LEF, lá no artigo 835. Então, nós temos aqui um cenário de bens passíveis de penhora. O Estado, por exemplo, ele pode penhorar dinheiro seu. Ele também pode penhorar bens móveis, como, por exemplo, um veículo seu. Ele pode penhorar bens imóveis, como, por exemplo, um prédio. Ele pode penhorar um terreno seu. Ele também pode penhorar direitos, ou seja, bens imateriais. Exatamente, por exemplo, um direito de crédito que você tenha, o Estado pode, eventualmente, penhorar isso. E também pode penhorar pedras e metais preciosos, que são menos comuns. Enfim, existe um rol de possibilidade no âmbito da penhora pelo Estado. O primeiro ponto importante que você observe é que essa ordem não é uma ordem estática. Ou seja, o bem que será objeto de penhora será definido, caso a caso, dentro de um processo de execução. Ou seja, naquele processo, a Fazenda Pública irá avaliar qual é o melhor pedido, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista do princípio da efetividade, do resultado, qual é o melhor bem a ser objeto de penhora. Porque existem múltiplas possibilidades e algumas podem ser mais onerosas, outras menos onerosas. Algumas podem ser mais efetivas e outras menos efetivas. Você, nesse cenário, precisa entender que o artigo 11 da LEF, ele não é estático. A Fazenda Pública pode, diante das múltiplas possibilidades, escolher aquilo que é mais adequado, aquilo que venha a ser mais efetivo no âmbito de uma execução fiscal. E, portanto, o artigo 11, assim como o artigo 835 do CPC, ambos, eles são dispositivos que seguem como uma diretriz para o juiz e para a Fazenda Pública. Observe, então, que o primeiro tipo de penhora, que é o tipo mais comum, é a penhora de dinheiro. A penhora de dinheiro se encontra no artigo 11, inciso 1, e também no artigo 835, inciso 1, do CPC, como o primeiro bem ou o primeiro direito que pode ser objeto de penhora. E por que ele vem como o primeiro? Muito simples, porque é exatamente o dinheiro que se quer com a execução fiscal. Por que foi proposta a execução fiscal? Porque o executado deve à Fazenda Pública. E o que a Fazenda Pública quer com a execução fiscal é receber? Dinheiro. E, por isso mesmo, dinheiro é o primeiro bem que deve ser buscado do executado no âmbito de uma execução. Então, nesse campo, meus amigos, chegou-se a falar, então, em uma forma de conseguir a penhora do dinheiro. Porque, percebam, seria muito difícil a Fazenda Pública ir atrás da pessoa devedora e tirar o seu dinheiro, propriamente dito, físico, em matéria física. E tem muita gente que sequer anda hoje em dia com o dinheiro. As pessoas botam o seu dinheiro em contas. E aquele dinheiro, na conta, é que deveria ser atingido. E, por isso, hoje se fala em penhora, não de dinheiro, simplesmente, essa palavra, penhora de dinheiro, mas sim em penhora, como muitos devem já ter ouvido falar, penhora online, também conhecida no mundo jurídico como o chamado BASENJUDE. O que é a penhora online? Penhora online nada mais é do que um comando, um sistema eletrônico, onde o juiz, ele, ao deferir a penhora de dinheiro, ele poderá, com seu login e senha, no sistema do Banco Central, determinar uma ordem de bloqueio de valores da pessoa devedora. Coloca-se o CPF do devedor e irá, então, buscar todas as contas correntes que ele possui para bloquear o valor até o limite, obviamente, da quantia da execução fiscal. Esse procedimento, penhora online, foi equiparado à penhora de dinheiro para fins do artigo 11, inciso 1, da Lei de Execução Fiscal. E hoje, entende-se, claramente, no âmbito do STJ, que a penhora online deve ser a primeira medida a ser adotada no âmbito de uma execução fiscal. Muito cuidado para não confundir as coisas. A penhora online que eu estou me referindo é a penhora mais comum, é a primeira a ser determinada no âmbito de uma execução e atinge valores constantes de conta corrente do executado. Esse é o objetivo. Isso, contudo, não se confunde com a indisponibilidade de bens que consta do artigo 185-A do CTN, uma situação muito específica e peculiar que demanda o exaurimento da busca patrimonial para ser decretada. Quando eu falo em penhora online, quando eu estou falando aqui em penhora de valor em conta corrente, isso não significa que tudo do executado estará bloqueado. Não é isso. A penhora online é um comando do juiz e ela tira o valor que consta na conta bancária naquele momento. A indisponibilidade, por outro lado, ela abarca tudo, além de dinheiro. Móveis, imóveis, abarca qualquer tipo de patrimônio que o devedor tenha. No âmbito da penhora online que eu estou falando, que é penhora de dinheiro, ela é a primeira medida a ser adotada. Por quê? Porque ela é a mais fácil, com maior liquidez e com maior efetividade quando ela consegue atingir o seu êxodo. Então, o STJ, analisando a diferença entre os dois, a diferença entre penhora online e indisponibilidade de bens, já decidiu de forma muito clara que a penhora online pode ser decretada como primeira medida em sede de execução fiscal. E, para isso, não é necessário esgotar a busca por outros bens. Afinal de contas, o primeiro bem a ser penhorado é dinheiro. Então, não preciso procurar, por exemplo, imóveis para requerer a penhora online. Eu não preciso procurar, por exemplo, bens móveis ou mesmo direitos creditícios para requerer a penhora online. A penhora online é o primeiro ato a ser decretado pelo juiz. Faz-se a citação, em primeiro lugar, se o executado não pagou, se ele não garantiu o juízo, se ele deixou transcorrer o prazo sem tomar qualquer atitude, a Fazenda Pública requererá a penhora online, juntando a memória de cálculo atualizada, e o juiz deferirá essa penhora de plano como o primeiro ato da execução fiscal. Por óbvio, o executado dessa ordem de penhora poderá recorrer, por exemplo, alegando empenhorabilidade de valores, poderá recorrer, por exemplo, alegando que aquele dinheiro é decorrente do seu trabalho, como, por exemplo, verbas salariais, que são empenhoráveis. Ele terá o direito ao contraditório e ampla defesa, conforme nós já vimos na aula passada e conforme o Código de Processo Civil. No entanto, a penhora online é a primeira medida, a mais adequada, a mais líquida dentro do processo de execução fiscal. Mas não é a única. Não se restringe o processo de execução fiscal à penhora de dinheiro. Nós encontramos, no rol que acabamos de ler do artigo 11, outros bens passíveis de penhora, como, por exemplo, títulos da dívida pública, móveis, navios, aeronaves, veículos, móveis removentes. E a penhora, então, ela pode atingir todos esses bens. O importante que você observe é que a penhora é um ato em que a administração pública, ela não tira imediatamente o patrimônio do devedor. A penhora é um ato primeiro, um ato inicial, no qual aquele patrimônio que é pego, pela determinação judicial, fica afetado ao processo judicial, ou seja, fica à disposição do processo judicial, inclusive sendo nomeado um depositário para aquele bem empenhorado. Então, por exemplo, se um imóvel é objeto de penhora, lavra-se um termo, formalizando essa penhora, colocando o bem à disposição do processo judicial, nomeando-se um depositário daquele bem, e o executado titular daquele patrimônio terá o direito de se defender. Ele poderá apresentar, por exemplo, com o objeto da penhora, já que o juiz está garantido, ele poderá apresentar, por exemplo, embargos à execução. Então, existe esse rol de possibilidades dentro da execução fiscal, tanto para a Fazenda Pública, como para o executado se defender após a ocorrência da execução fiscal e da sua penhora do bem respectivo, como mencionamos. Então, para a gente poder dialogar aqui na nossa aula mais uma vez, vamos ouvir a nossa primeira pergunta, a pergunta dos nossos telespectadores. Vamos lá, primeira pergunta. Se eu tiver dinheiro em uma conta bancária conjunta com um cônjuge e for devedor em uma execução, é possível haver penhora? Olha aí, uma pergunta excelente. Duas pessoas possuem conta corrente, essa conta corrente é uma conta corrente conjunta. A Fazenda Pública pode penhorar esses valores que constam nessa conta corrente conjunta? E a resposta é positiva. A Fazenda Pública pode, sim, penhorar. Então, você tem que ter muito cuidado. No entanto, o entendimento mais recente do STJ, do final do ano passado, veio num sentido um pouco diferente do que via sendo feito anteriormente. O entendimento prevalecente no STJ foi sempre no sentido da solidariedade. Então, se você tivesse dinheiro em conta corrente, bastava que o juiz determinasse a penhora online e não importava se era conjunta, se não era conjunta, tudo iria ser objeto de penhora no âmbito de um processo de execução fiscal. Mais recentemente, o STJ entendeu que se a conta bancária for conjunta, a outra parte, que não é executada na execução fiscal, poderá comprovar a sua parcela e, porventura, retirar do objeto da penhora apresentando uma petição em sede de execução fiscal. Mas existe aí, então, esse caminho a ser trilhado ainda no âmbito dos entendimentos e o mais recente é esse, que foi firmado pelo STJ. Observe, então, que a penhora online é a primeira medida, mas existem outros bens passíveis de penhora, como, por exemplo, penhora de bens móveis, penhora de bens imóveis, penhora de semoventes. Existe a possibilidade, inclusive, de semoventes. Exemplo de penhora de semoventes é, por exemplo, se você tem uma fazenda e nessa fazenda você tem uma criação de gado, é possível, sim, que a fazenda pública requeira a penhora do gado. Basta comunicar ao órgão de registro competente e ele poderá, sim, penhorar o gado. Ele poderá penhorar, inclusive, títulos de crédito seu, eventualmente um cheque, eventualmente uma nota promissória. Poderá penhorar, por exemplo, direitos creditícios perante cartão de crédito, operadoras de cartão de crédito, e assim por diante. Aqui eu vou mencionar com vocês algumas espécies de penhora que vão além da penhora em dinheiro, que foi a primeira que a gente mencionou. A primeira espécie que existe é penhora de bens imóveis, que eu coloquei aqui para a gente tratar rapidamente. O Estado pode penhorar bens imóveis, meu, por exemplo, veículo, pode penhorar, por exemplo, material, consta da minha casa, um quadro artístico, por exemplo? Pode. É uma possibilidade expressa do artigo 11 da Lei de Execução Fiscal e a Fazenda Pública pode penhorar bens imóveis, sim. No entanto, como o bem é móvel e nesse momento desse bem imóvel, ele só está sendo objeto de penhora e então ele pode, eventualmente, vir a desaparecer, a legislação estabelece o seguinte, que determinada a penhora deverá se nomear um depositário desse bem. Então, por exemplo, se eventualmente a determinada penhora de um veículo existe um sistema apropriado para a utilização e penhora de veículos, se isso acontecer, deverá ser nomeado um administrador depositário desse veículo para que ele não desapareça, para que ele possa ser conservado a fim de que haja os passos subsequentes, como, por exemplo, a avaliação e a expropriação que nós mencionamos no início que iremos falar mais à frente. Pois bem, então vamos lá. Além dos bens móveis, essa é uma possibilidade, desde que haja, obviamente, a nomeação de um administrador depositário, tudo regular, nós também temos a possibilidade de penhora de bens imóveis. Ou seja, eu posso penhorar um imóvel do executado, ou a sua casa, uma fazenda que ele tenha, pode ser, por exemplo, um estabelecimento, um imóvel que esteja sendo utilizado, não seja utilizado por uma empresa, enfim, bens imóveis podem ser utilizados como objeto de penhora. E nesse momento do requerimento de penhora de bens imóveis, perceba, é a fazenda pública exequente que deverá trazer aos autos a escritura pública do imóvel, o comprovante da matrícula do imóvel, para fim de demonstrar a propriedade do executado e requerer o registro da penhora no âmbito do cartório de registro de imóveis. A legislação, inclusive, da execução fiscal, assim como o Código de Processo Civil, permitem que a fazenda pública faça o registro da execução fiscal, do trâmite da execução fiscal no imóvel desde o início da execução fiscal. Só que, quando eu falo em penhora, eu tenho que ter uma determinação de penhora. O juiz determina a penhora, eu pego aquela decisão e vou registrar o ato de penhora no imóvel, tornando qualquer venda, qualquer alinação daquele imóvel fraude à execução, que é a aula 4 do nosso curso, onde nós iremos comentar aqui sobre fraude à execução fiscal, fraude tributária, fraude contra credores. Então, se eu registro uma penhora e o proprietário aliena aquele bem para outra pessoa, aquela alienação é fraudulenta e, portanto, poderá ser determinada a sua invalidade, retornando o patrimônio para o patrimônio anterior e, consequentemente, sendo objeto de penhora, de avaliação e de expropriação como caso de venda. Então, percebam, nós temos a possibilidade de penhora de bens imóveis como uma coisa natural, desde que a Fazenda Pública junte aos autos, a Escritura Pública junte aos autos o comprovante de matrícula e requeira ao juiz aquela execução específica daquele imóvel, que será, posteriormente, objeto de avaliação e expropriação. Além disso, nós estamos falando aqui até esse momento de bens imóveis, bens imóveis, nós também temos a possibilidade de semoventes que já mencionamos anteriormente, ou seja, semoventes também podem ser objeto de penhora, como, por exemplo, o gado. No entanto, você pode estar se perguntando o seguinte, e no caso, professor, de chegar a um estado em que não se encontre absolutamente nada do executado, num caso em que perseguiu-se ao máximo, tentou encontrar imóvel, tentou encontrar bens imóveis, tentou encontrar semoventes e não se encontrou absolutamente nada, o que a Fazenda Pública pode fazer? E aí, meus amigos, existem duas possibilidades. Você, enquanto representante da Fazenda Pública, enquanto procurador do Estado, e você, enquanto advogado, também deve conhecer, mas o procurador do Estado, ele tem duas alternativas. Se for uma pessoa física e o crédito executado for um crédito tributário, o exequente poderá, então, requerer a indisponibilidade de bens do executado com base no artigo 185-A do CTN. Então, ele pode requerer a indisponibilidade de bens que vai abranger todo o patrimônio do executado. Não importa aí se é dinheiro, se é bem imóvel, imóvel, tudo ficará indisponível se for pessoa física e se for crédito tributário. Se não for pessoa física, se for pessoa jurídica, a Fazenda Pública deverá avaliar, então, um segundo passo. Deverá avaliar, então, se nós estamos tratando aqui de uma pessoa jurídica que se encontra ativa, ou seja, se se trata de uma pessoa jurídica que se encontra em funcionamento. Se uma pessoa jurídica estiver em funcionamento, se ela estiver aberta, poderá ser requerido, então, uma penhora última, mais drástica, inclusive o STJ já pacificou que esse tipo de penhora é uma penhora de caráter excepcional, é a penhora de faturamento, ou seja, o faturamento da empresa poderá ser penhorado pela exequente, pela Fazenda Pública. Aquilo que é faturado por uma empresa será, então, objeto de penhora e a Fazenda Pública irá receber aquele crédito de maneira paulatina. Vamos dar um exemplo aqui para você entender. Imagine um supermercado. O supermercado em pleno funcionamento, recebendo dinheiro todos os dias, recebendo cartão de crédito todos os dias, ao chegar ao final do mês, o que é que vai acontecer? O supermercado, ele terá faturado ao longo do mês um valor X, uma receita bruta ali, onde ele terá um valor determinado para fins de pagar as suas dívidas e também para ter o seu lucro. Esse faturamento final, ao fim do mês, ele poderá ser objeto, então, de penhora pelo fisco. O fisco poderá, então, determinar e pedir ao juiz que seja objeto, uma parcela daquele faturamento, seja objeto de penhora e que ele seja transferido para a conta judicial e, posteriormente, para a conta da fazenda pública. E aí, você deve estar se perguntando, como é que isso pode acontecer? O executado, ele vai cooperar? Primeiro que nós já vimos que o executado, ele tem que cooperar. Lá no artigo 6º do Código de Processo Civil, nós temos o princípio da cooperação. Então, cooperar, ele tem que cooperar. É obrigatório ele cooperar nesse sentido. No entanto, você pode se perguntar o seguinte, mas como ele vai fazer para que essa penhora de faturamento tenha viabilidade? Como é que ela vai ocorrer? O Poder Judiciário, ao determinar a penhora de faturamento de um supermercado, por exemplo, ele determina a penhora e nomeia um administrador depositário, ou seja, uma pessoa com poderes para poder acessar a parte contábil da empresa, em que ela vai verificar quanto foi faturado no mês e retirar aquele percentual, depositando o percentual específico em uma conta judicial para que formalize a penhora e, posteriormente, possa se defender e, caso a defesa não seja acolhida, aquele valor seja transferido ao fim para a Fazenda Pública. Então, é possível haver a penhora do faturamento. E veja o que legal, quando eu falo em penhora de faturamento, normalmente, a pessoa que estuda, que vai dar uma olhada em execução fiscal e pega os livros em geral, ele conhece a penhora de faturamento genérica como penhora de faturamento. Mas ela, existe em múltiplas situações. Não existe só a penhora de faturamento propriamente dita. Existe a penhora de faturamento em espécie. É. Posso falar em alguns tipos de penhora de faturamento, além da propriamente dita que eu mencionei para vocês. A título de exemplo, nós temos a penhora de faturamento de cartão de crédito. Você já deve ter ido em um supermercado, deve ir pagar naquele supermercado, tirou o cartão de crédito e pagou com ele. Aquele dinheiro que você pagou, esse dinheiro foi para uma operadora do cartão de crédito para depois ser repassada para o estabelecimento comercial. A Fazenda Pública pode requerer a penhora desses valores, intimando as empresas, operadoras de cartão de crédito a fazerem os seus respectivos repasses. Ou seja, ao invés de repassar 100% para o estabelecimento, vai repassar 10%, 20% ou 30% para o processo e, posteriormente, para a Fazenda Pública. Veja que interessante. Outro exemplo, também tão interessante quanto, é a penhora de numerário, de valores, a Fazenda Pública pode requerer. Como assim? Perceba, um supermercado, ela recebe ali no cartãozinho de crédito, na maquineta, tem a máquina ali à disposição, a pessoa pode pagar, mas ela também recebe em dinheiro. Você vai, tira o dinheiro lá, dá uma nota, por exemplo, de 100 reais e paga. E aquele dinheiro vai ficando ali no caixa. Então, a jurisprudência contemplou um tipo de penhora específico, que é a penhora na boca do caixa. Exatamente. Essa é a expressão utilizada. Penhora na boca do caixa. Então, é possível que a Fazenda Pública requeira a penhora na boca do caixa. O oficial de justiça, acompanhado de um auditor fiscal, acompanhado de um procurador, de um advogado público ou mesmo sozinho, ele também pode fazer sozinho, mas recomenda-se que ele faça acompanhado, ele vai até o estabelecimento em um dia pré-determinado e vai tirar todo o dinheiro que estiver no caixa daquele estabelecimento. O exemplo que nós demos foi de um supermercado, mas podemos pensar em outros estabelecimentos, como, por exemplo, uma farmácia. O oficial de justiça vai na farmácia, pede para abrir o caixa e retira todo o dinheiro correspondente que se encontra na boca do caixa. Quer dizer o quê? Aquele dinheiro que se encontra naquele momento e faz a retirada, pega aquele dinheiro que foi retirado, faz o depósito judicial, ele não pode depositar na conta da Fazenda Pública diretamente, porque ainda estamos em sede de penhora, e depois de fazer o depósito judicial, vai haver a continuidade do processo de execução e, por fim, se a Fazenda Pública ganhar em eventuais embargos, se não houver defesa do executado, os valores que foram apreendidos serão, então, transferidos para a Fazenda Pública como forma de satisfação do crédito tributário. então, observem que existem múltiplas possibilidades dentro da penhora de faturamento, o faturamento propriamente dito, o faturamento de cartão de crédito, o faturamento de numerário, penhora na boca do caixa, entre outros que se possa imaginar aí. O que eu quero destacar para você é que existem múltiplas possibilidades, ou seja, o exequente, a Fazenda Pública pode escolher dentre as opções que estão ali à sua disposição. Talvez você se pergunte o seguinte, mas, professor, espera aí, será que o executado não pode alegar que isso é muito pesado? Será que o executado não pode alegar que isso está sendo muito grave para ele? E, então, fazer um questionamento, por exemplo, com base no princípio da menor onerosidade? A resposta é positiva, ele pode, sim, fazer isso, mas, para isso, ele tem que comprovar que aquela penhora está sendo grave para ele. Ele não pode, simplesmente, fazer afirmações genéricas. Ele tem que peticionar dos autos, demonstrando que aquilo está sendo grave e que ele tem, por exemplo, outro patrimônio para oferecer a penhora. Perceba, se chegou ao ponto de haver uma penhora de faturamento, é porque já se tentou as outras formas de penhora e não conseguiu ter êxito. O STJ já definiu que, para haver a penhora de faturamento, devem ser exauridas as outras formas de penhora. Ou seja, a penhora de faturamento não pode ser a primeira medida a ser determinada no processo de execução fiscal. Ela tem que ser uma das últimas em caráter excepcional. E mais, ela não pode inviabilizar a continuidade da empresa. A empresa tem que ter continuidade regular. Ok? Vamos, então, para o nosso diálogo na nossa segunda pergunta dos telespectadores aqui acompanhando a gente. Vamos lá. Se o imóvel meu for penhorado e se eu só tiver esse, eu posso fazer alguma coisa? Pode sim. Uma pergunta muito boa aí do nosso telespectador. Perceba, se eu só tenho um imóvel e ele foi penhorado, eu posso fazer algo? Sim. Existem regras de impenhorabilidade de bens. Alguns bens são objeto de previsão legal como impenhoráveis. Ou seja, por mais que a fazenda pública queira, não poderá penhorar esses bens. Exemplo, o bem que ele é único da família, o bem de família. Se você tem simplesmente um imóvel, não tem mais nenhum outro patrimônio, esse é o único imóvel que você reside com sua família, esse é considerado um bem impenhorável, segundo a lei 8.009. Perceba, uma previsão específica para bens e coloca ela em situação de impenhorabilidade. Você pode perguntar assim, professor, ok, mas só tem essa ou nós temos outras situações de impenhorabilidade? Existem outras situações sim, como por exemplo, materiais de trabalho, como por exemplo, valores específicos depositados em conta poupança, desde que não ultrapasse eventuais valores que nós veremos na aula número 4. Enfim, existem sim outras hipóteses de impenhorabilidade e você poderá fazer sim a sua defesa. Você pode se perguntar assim, qual seria a defesa, professor? E aí eu vou te dizer, nós abordamos aqui na aula 3, os meios de defesa e falamos que se houve uma penhora, como por exemplo, a penhora de um imóvel, o executado poderá apresentar que defesa? Artigo 16 da lei 6.830, ele poderá apresentar embargos à execução, uma defesa típica e à disposição e mesmo sendo o único imóvel, mesmo sendo impenhorável, os embargos são cabíveis justamente para desconstituir essa penhora indevida que aconteceu no seu imóvel. Então existe previsão legal sim e é possível que você faça a sua defesa correspondente em sede de processo de execução fiscal ou mesmo utilizando até uma EPE, uma exceção de pré-executividade que também está à disposição, desde que se trate de matéria de ordem pública e desde que se trate de matéria que não demande dilação probatória segundo a súmula número 393 do STJ. Pois bem, vamos lá. Então voltando aqui, nós falamos de penhora de faturamento, nós temos os bens empenhoráveis que nós acabamos de responder à pergunta do nosso telespectador, artigo 933 do CPC e lei 8.009, os dois preveem disposições sobre bens empenhoráveis para os seus estudos, vocês podem complementar. Mas o que eu quero que vocês observem nesse momento é o artigo 13 da lei 6.830, a nossa lei de execução fiscal. Muito cuidado com isso porque a penhora não é o ato final, você ainda não perdeu o seu patrimônio se alguma coisa sua foi objeto de penhora. Ainda está em uma fase de avaliação para depois ele ser objeto de uma venda. Quando eu falo que um bem foi objeto de penhora, significa que ele está à disposição do processo e que existe ali uma possibilidade de ele ser submetido à venda, mas você ainda pode fazer algo, você ainda pode se defender, você ainda pode desconstituir aquela penhora, ainda não acabou, só acaba quando o seu patrimônio for vendido, mas até lá o patrimônio ele ainda pode ser objeto de discussão e ainda pode ser desconstituída a penhora. Então a penhora pega o seu patrimônio, identifica ele e depois segue para o próximo passo. Qual seria o próximo passo? A avaliação. Depois de penhorado o imóvel, o móvel ou qualquer bem, nós temos que fazer uma avaliação para submetê-lo à expropriação final. Você pode se perguntar assim, professor, mas peraí, se for um dinheiro, como por exemplo conta bancária, o valor que está em uma conta bancária, nesse caso não tem como ter isso aí. Ok? No caso de dinheiro, como nós já temos a avaliação, nós já temos a liquidez, não faz sentido fazer avaliação e não faz sentido fazer expropriação. O que se requer é a conversão dos valores em renda em favor da fazenda pública. Ok, mas só nessa hipótese. Nas outras hipóteses, especificamente, nós teremos avaliação. Quando não envolver dinheiro, quando envolver bens móveis, bens imóveis ou semoventes. É, até na hipótese do gado que eu mencionei para vocês, o patrimônio, ele precisa ser objeto de uma avaliação. Você pode se perguntar, mas para quê? Qual a finalidade da avaliação? A avaliação serve para que eu chegue no momento que eu defina o valor justo do seu patrimônio e, com isso, com esse valor justo do seu patrimônio, eu possa colocá-lo como objeto de um leilão, como objeto, por exemplo, de uma venda e, nesse sentido, conseguir estabelecer um valor justo para que o executado também não seja prejudicado. Afinal de contas, se o seu patrimônio for penhorado, ele for avaliado em um valor baixo e ele for vendido nesse valor baixo e esse valor não for suficiente para satisfazer o crédito objeto da execução fiscal, a consequência é que o restante do valor que está sendo objeto da execução e ainda não foi pago terá continuidade. Então, para garantir o direito de propriedade, para garantir o direito do executado, aquele bem que foi objeto de penhora, ele tem que ser avaliado para se chegar a um valor justo do patrimônio. E essa avaliação tem previsão expressa, você encontra no artigo 13 da Lei nº 6.830. O artigo 13 diz o seguinte, o termo ou auto de penhora conterá também a avaliação de bens penhorados efetuada por quem lavrar. Parágrafo 1º prevê, impugnada a avaliação pelo executado ou pela fazenda pública antes de publicado o edital de leilão, o juiz, ouvido a outra parte, nomeará avaliador oficial para proceder à nova avaliação dos bens penhorados. O parágrafo 2º prevê, que se não houver na comarca avaliador oficial ou este não puder apresentar laudo de avaliação no prazo de 15 dias, será nomeada pessoa ou entidade habilitada a critério do juiz. E por fim, o parágrafo 3º prevê que, apresentado laudo, o juiz decidirá de plano sobre a avaliação. Então, observe que a avaliação não é um procedimento unilateral da fazenda pública. É um procedimento em que, se requer ao juiz a avaliação do bem, o bem, ele será avaliado pelo oficial de justiça quando esse tiver conhecimento suficiente para fazer a avaliação. E quando essa pessoa, o oficial de justiça, não tiver o conhecimento suficiente para fazer aquela avaliação, ele poderá, então, requerer a solicitação de um auxílio, por exemplo, de um perito, para que o perito faça a avaliação. E mesmo que o oficial de justiça faça a avaliação, a parte contrária poderá impugnar. Ou seja, o executado, ele tem direito de se defender no processo de execução fiscal para discordar do valor da avaliação. Isso existe previsão legal expressa. O executado tem essa possibilidade prevista legalmente de dizer que não concorda com o valor para, por exemplo, que ele seja majorado. E nessa situação, o juiz nomeará um perito e, por fim, decidirá de plano. Essa é a fase da avaliação. Chegado a avaliação, chegado ao valor fixado, nós passamos à última fase, que é a fase da expropriação. O momento em que o bem, que foi objeto de penhora, será transferido da propriedade do executado para a propriedade de outrem. É, de outrem. Pode ser um particular ou pode ser a própria administração pública exequente. E você encontra a previsão aí para a adjudicação, que é o primeiro tipo, no artigo 24 da Lei 6.830. Quando eu falei primeiro tipo, é por um sentido muito interessante. Quando eu falo em expropriação de bem penhorado, ou seja, na alienação do bem penhorado, existem três formas de se alienar. Ou seja, se o seu patrimônio, se o patrimônio de alguém foi objeto de penhora e depois de avaliação, a fazenda pública poderá requerer a alienação desse bem através de três meios. Primeiro meio, a adjudicação. Ou seja, a fazenda pública exequente, ela pode dizer o seguinte, eu quero esse bem para mim. Eu quero. Então, você não me paga nada, me dá o patrimônio e pronto, ficamos acertados. É o artigo 24 da Lei 6.830. Você pode perguntar, por que a fazenda pública iria requerer isso? E eu vou te dizer o seguinte, pode ser, por exemplo, que tenha sido penhorado um imóvel do executado e esse imóvel seja em uma ótima localização onde possa ser feita uma obra pública relevante. O Estado poderá, então, requerer a adjudicação daquele imóvel, pegar para si o imóvel e, então, fazer a obra que ele desejar ali. Existe a previsão de adjudicação expressa na legislação. E, óbvio, essa adjudicação tem um valor. Se o imóvel está avaliado abaixo do valor que está sendo executado, a execução fiscal continua pelo remanescente. Se o imóvel estiver avaliado acima do valor que está sendo executado, a fazenda pública deverá complementar complementar com dinheiro para poder adjudicar o imóvel. O importante é observar que o Código de Processo Civil colocou a adjudicação como um dos meios preferenciais de expropriação. Ou seja, quando a fazenda pública vai expropriar bens do executado, é preferencial que se faça adjudicação. E por que isso? Porque é mais simples. Existe menos gastos. Você não precisa pagar, por exemplo, um profissional como um leiloeiro. Você não precisa ir atrás de um comprador. A própria fazenda pública adjudica aquele patrimônio e então fica resolvida e fica satisfeita a execução fiscal e o seu respectivo crédito. Mas, é possível sim e é comum inclusive que isso aconteça de a fazenda pública não querer adjudicar o bem. Por exemplo, foi penhorado um veículo e aquele veículo não tem utilidade para a fazenda pública. Um caminhão, a fazenda pública não vai utilizar esse caminhão para nada e ela não quer adjudicar. E aí, o que acontece? Nesse sentido, o que acontece é a expropriação alienação final, que tem previsão no artigo 879 do Código de Processo Civil nos seus incisos 1 e 2. Lá diz o seguinte, alienação facear por iniciativa particular, inciso 1, e em leilão judicial, eletrônico ou presencial, inciso 2. Observe, então, que essa é uma fase apenas a ser utilizada no caso de não haver adjudicação de bens. Então, a fazenda pública avaliou o imóvel, não quis fazer a adjudicação e ele agora vai passar para a parte final. Ele vai tentar vender, ele vai tentar alienar o bem para obter, com o valor respectivo da alienação, a satisfação do crédito que está sendo objeto da execução. Num caso como esse, meus amigos, percebam o seguinte, a fazenda pública, ela quer receber dinheiro e por isso não se interessou pela adjudicação. É o caso mais comum, mais utilizado, muito embora a adjudicação também seja requerida vez por outra em sede de execução fiscal. Mas o caso típico, o caso mais comum, é efetivamente a alienação do bem, que pode ser através de duas modalidades, conforme a previsão no Código de Processo Civil que a gente acabou de ler. Pode ser por iniciativa particular ou por meio de leilão judicial, um leilão público, um leiloeiro atuando para a venda daquele bem. São duas situações diferentes. Então, qual a diferença entre eles? A primeira hipótese, mais controversa, é a alienação por iniciativa particular. É uma hipótese em que a fazenda pública encontra o comprador ou se vale de corretores credenciados perante o Tribunal de Justiça para encontrar o comprador que vai pagar o valor da avaliação. Então, se, por exemplo, um imóvel foi avaliado em um milhão de reais, a fazenda pública poderá tentar encontrar alguém que esteja interessado em pagar um milhão de reais, apresenta a proposta no âmbito do processo judicial e o juiz aceitando aquela negociação é finalizada com a transferência do patrimônio do executado para o particular comprador, para o particular interessado. Percebam que essa é uma situação mais fácil e mais ágil porque a fazenda pública encontra um corretor um particular também e ali ele já faz a negociação de uma vez sem precisar de um leilão mais custoso que muitas vezes não tem interessado e ele vai mais rapidamente conseguir o recebimento dos valores. No entanto, existe uma série polêmica se é possível ou não utilizar desse instrumento. O que nós podemos dizer é que o Código de Processo Civil prevê de forma expressa. Existe previsão para a utilização da alienação por iniciativa particular e sede de execução. No entanto, a Lei de Execução Fiscal, a Lei nº 6.830, não prevê de forma expressa alienação por iniciativa particular, mas prevê a aplicação subsidiária e supletiva do Código de Processo Civil a procedimento de execução fiscal. Então, você tem que observar que existe previsão no Código de Processo Civil e alienação por iniciativa particular já vem sendo, inclusive, regulamentada por alguns entes federativos. No entanto, meus amigos, observem que a alienação por iniciativa particular tem um requisito muito expresso. O primeiro requisito dele é que a aquisição seja feita pelo valor da avaliação. O adquirente que se propõe a aceitar a alienação por iniciativa particular não pode requerer a compra do imóvel por um valor abaixo do que foi avaliado. Ele tem que cobrir o valor da avaliação de maneira obrigatória. E o segundo requisito é que a Fazenda Pública, para encontrar esse comprador, deverá se utilizar ou dos seus meios próprios ou mesmo de corretores habilitados perante o tribunal. E esses corretores precisam ter, então, esse cadastramento para poder fazer essa atuação intermediária. Ao fim, se não for possível alienação por iniciativa particular, que é uma, como nós vimos aqui, é um meio mais ágil, um meio mais adequado, ainda assim, nós temos a última possibilidade, que é um leilão público, a utilização do leilão judicial, que, inclusive, contém previsão no Código de Processo Civil para ser um leilão de caráter presencial ou de caráter eletrônico. Antes da gente fechar o leilão, eu queria dar uma olhada aqui com vocês para a gente voltar ao nosso diálogo com o telespectador na nossa terceira e última pergunta da nossa aula. Vamos lá. Meu nome é Vitor e eu gostaria de saber se eu tiver um imóvel penhorado, a Fazenda Pública, ela pode requerer a adjudicação a qualquer momento? Olha aí, uma excelente pergunta. O nosso telespectador quer saber se a adjudicação que nós acabamos de mencionar pode ser requerida a qualquer tempo. Ou seja, a Fazenda Pública tem interesse no bem que foi penhorado, ela quer aquele bem para ela. Ela pode requerer a qualquer momento do processo, por exemplo, se marcou um leilão judicial, a opção era um leilão judicial, já estava inclusive com data marcada para fazer o leilão e aí a Fazenda Pública disse, ah, não quero mais, agora eu quero a adjudicação, ela pode fazer isso? Sim. A adjudicação pode ser requerida a qualquer momento no âmbito do processo de execução fiscal. Ela tem essa faculdade, obviamente, até o momento em que o bem for transferido para outra pessoa. Até a alienação do bem para um terceiro, a Fazenda Pública pode sim efetuar a adjudicação do bem. Ela tem essa faculdade, porque a legislação dá preferência à adjudicação, tendo em vista que os custos com essa realização, os custos com a expropriação são reduzidos. Então, nós temos a adjudicação aí como meio preferencial e por isso pode ser exercido a qualquer momento. Apenas não sendo possível a adjudicação é que nós passamos a alienação por iniciativa particular, que é uma outra alternativa que nós mencionamos há pouco, e por fim, ao leilão judicial, mais custoso. E por que seria mais custoso? Por que você está mencionando que é mais custoso o leilão judicial? Porque o leilão judicial tem obrigatoriamente a participação, primeiro, de um profissional habilitado, que é o leiloeiro, e segundo, demanda aí, você fica à mercê de eventuais interessados. Os interessados devem participar e devem, naquele contexto, fazer propostas de preço. Inclusive, a partir do segundo leilão, caso o primeiro não chegue ao valor da avaliação, o segundo leilão pode ser realizado com o valor de arrematação abaixo do valor da avaliação, desde que não seja um preço vil. Então, por exemplo, se o imóvel foi avaliado em um milhão de reais, o interessado, no segundo leilão, ele pode oferecer 800 mil reais e arrematar o imóvel. Então, perceba, é inclusive prejudicial para o executado, porque pode ter uma arrematação abaixo do valor que foi avaliado no âmbito do processo judicial. E isso prejudica tanto o execuente que não vai receber o valor integral como o executado que não terá aí a compensação, a satisfação integral do crédito pela fazenda pública. Então, por isso, os meios preferenciais como regras são estabelecidos no CPC, como adjudicação em primeiro lugar, segundo lugar, como alienação por iniciativa particular e, por fim, e o último, o leilão judicial um pouco mais custoso, com mais procedimentos, um pouco mais burocrático, mas também cabível aí nesse meio, nessa instrumentalização. Então, voltando aqui, fazendo uma breve revisão do que nós vimos aqui, nós analisamos na nossa terceira aula a penhora, a avaliação e a expropriação final. Falamos aqui das modalidades de penhora, quais são as possíveis penhoras que a fazenda pública pode requerer, como, por exemplo, penhora em dinheiro, penhora de bens móveis, bens imóveis, como, por exemplo, até mesmo a penhora de faturamento, uma penhora mais drástica a ser adotada contra empresas ativas. E lembramos aqui que a penhora é apenas um ato de formalização e de afetação do bem que foi identificado pela fazenda pública ao processo judicial de execução fiscal. Falamos também da avaliação, um procedimento específico onde o executado tem o direito, sim, de contestar e de participar para se chegar ao valor correto do patrimônio que foi identificado pelo execuente como passível de penhora. Então, a avaliação, ela também tem a participação do executado para se chegar ao montante correto a ser atribuído para fins de expropriação final. E, então, passamos ao último ponto da nossa aula que foi a expropriação, onde mencionamos aqui as três hipóteses, as três categorias básicas, a adjudicação com modalidade primeira e mais adequada ao procedimento, também, alienação por iniciativa particular e, por fim, a última possibilidade que é o leilão judicial que pode ser em caráter físico ou em caráter eletrônico. Tudo isso tratando aí de maneira harmônica entre o Código de Processo Civil e a Lei de Execução Fiscal. A Lei de Execução Fiscal como legislação prioritária tratando da matéria e o Código de Processo Civil com aplicação subsidiária e aplicação supletiva, ou seja, o Código de Processo Civil complementando a Lei de Execução Fiscal onde ela for omissa, parcial ou totalmente. Então, eu queria convidar vocês agora para poder assistir a nossa próxima aula sobre fraude e execução e entender quando é que alienação de bens, quando é que negócios jurídicos podem configurar fraude e, portanto, quando é que eles podem ser invalidados. Fiquem ligados e acompanhem aí a nossa próxima aula aqui no Saber Direito. Muito obrigado. Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br E você também pode estudar